Música O Partido Socialista Brasileiro, PSB, comemora a filiação da ex-senadora Marina Silva. No Acre, os dirigentes do partido acreditam que o fato pode render muitos votos para a legenda em 2014. Marina dá novo ânimo para os candidatos do PSB no Acre e a filiação da ex-senadora deve fortalecer o partido no Estado. A ex-ministra do meio ambiente Marina Silva não tem o perfil do PSB, mas escolheu o partido para se filiar e poder concorrer na eleição do ano que vem. A decisão veio depois que o Tribunal Superior Eleitoral bateu o martelo não aceitando a criação do Rei de Sustentabilidade, o partido de Marina, no qual disputaria a presidência da República. O PSB já tinha seu candidato natural, Eduardo Campos, e agora não se sabe se a ex-ministra sairá como vice ou, quem sabe, dependendo dos acordos internos, até como presidente pelo partido. No Acre, a notícia deixou o PSB regional em festa. Para os candidatos do Estado, ter Marina é um marketing que pode render muitos votos. Marina eleva o nosso debate, cria na sociedade do Acre e na sociedade do Brasil uma mobilização e uma nova forma de ver a política e isso ajuda muito na construção do nosso partido e na construção também da rede, de outros movimentos que estão engajados na construção dessa nova forma de fazer política. O partido vem se dando bem nas eleições no Acre. Conseguiu 40 mil votos na última eleição. Tem 22 vereadores, sendo 3 na capital. Tem um deputado estadual, um prefeito e dois vices. Nem tudo é perfeito. O partido vai ter que se virar na campanha. No palanque, vai apoiar o governador Tião Viana, que pede voto para a presidenta Dilma Rousseff. Na teoria, o PSB não pode fazer campanha para Dilma e sim Marina. Mas como isso vai ser na prática? O presidente do partido garante que tudo está decidido e tranquilo. Nós vamos estar no Acre, regionalmente, aqui no Estado, no palanque do governador Tião Viana, fazendo campanha e defendendo o nome dele, porque acreditamos nessa aliança, uma aliança histórica do nosso partido no Acre. E, nacionalmente, nós temos um palanque, que é o palanque construído com o Eduardo, com a Marina. E a gente vai estar aqui, com a nossa militância na rua, com os nossos movimentos sociais organizados, chamando a população do Acre para que a gente possa dar uma grande votação e fazer um grande debate aqui no Acre com o Eduardo e Marina.